E ae Juninho, dia de festa hein, e ae marrom, é borrada de malandro, pode pá que vai dar bom Mas pedi artista então pode avisar, que hoje os moleque forgar de lalá Eu não quero nem patrocínio porque a condição não é tempo a comprar Na bina a pista põe pra acelerar, quebrada para pra ver não é passar Pra aquelas que não deram nada hoje, moleque só tá querendo pular O mundo girou, a vida mudou, olha o neguinho tá enjoado Cortando só conta nos placos, roletando de PM Chama a bancada, não zela, dá um salve naquelas que gosta de rebolar Mas só não pode dar com ela, vem sem celular que é pra não é revoar Chama a bancada, não zela, não salve naquelas que gosta de rebolar Mas só não pode dar com ela, vem sem celular que é pra não é revoar Envoada de malandro, a bandida vem jogando Dia de festa põe pra que vai dar bom Só precisa linda encostando, maluqueiro tá gostando Deixa as perversas dançar e aumenta o som E voada de malandro, as bandida vem jogando Dia de festa põe pra que vai dar bom Só precisa linda encostando, maluqueiro tá gostando Deixa as perversas dançar e aumenta o som Chama as gato, que hoje é dia de festa Convocar todas novinha para encostar E que os moleque já tá na barra, firme e forte na quebrada Tendo bom conhecimento pra poder cantar Traz suas amigas do corpão, que desce até o chão Na onda do beat, começa a rebolar Vem que nós já tá tipo vilão, portando na condição Pode ficar a vontade que nós vai bancar Se quiser o gin pode beber, também tem um MD Vem com nós dar um rolê e fazer sacanagem Tem tudo pra tirar um lazer, com o skill de olho alto Avisar hoje tem baile, vai dar com os mandra E voada de malandro, as bandida vem jogando Dia de festa põe pra que vai dar bom Só precisa linda encostando, maluqueiro tá gostando Deixa as perversas dançar e aumenta o som E voada de malandro, as bandida vem jogando Dia de festa põe pra que vai dar bom Só precisa linda encostando, maluqueiro tá gostando Deixa as perversas dançar e aumenta o som Oi deixa as perversas dançar e aumenta o som Deixa as perversas dançar e aumenta o som Oi deixa as perversas dançar e aumenta o som Deixa as perversas dançar e aumenta o som Juni esse dever, marrom, que tem frase no beat Dia de festa põe pra que vai dar bom Dia de festa põe pra que vai dar bom